Música Fala aê pessoal do Ultimate Game BR, tudo beleza? Aqui fala o seu amigo Guilherme Ross e o vídeo de hoje é muito especial Bom, quem me acompanha no canal sabe que há algum tempo, cerca de dois anos e meio eu tive um Nintendo Wii Eu havia vendido ele porque eu não fazia vídeos ainda E o pessoal me pediu muito, 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 você, você Tá, me pediram muito vídeos de Nintendo Wii, tá? Então o que eu fiz? Juntei a minha grana, juntei os pila e comprei aqui meu super aparelho Vocês vão pensar, ai galera, mas tá vindo o Wii U, você não vai comprar o Wii U? Vou, vou comprar o Wii U Mas por que eu peguei o Wii? Porque o Wii U provavelmente vai demorar até o final do ano pra lançar E até ficar um preço razoável vai demorar um pouquinho E eu já queria ir mostrando vídeos de Wii Além disso eu tinha um dinheiro parado, né? E hoje eu vou fazer aqui o meu unboxing Vou mostrar depois pra vocês os jogos que eu comprei junto Comprei dois jogos, porque esse pacote aqui brasileiro é uma porcaria, né? E não vem jogo nenhum Mas vamos lá Aqui, comprei o Wii Black Vamos girar Girando e rodando Girando Abrindo o compartimento secreto Vamos abrir aqui E Vira Ai que dor Tá Tá aqui Número 1, número 2 Número 1, número 2 Beleza Vamos ver o que vem junto Nesse pacote, né? Bom Aqui No número 1 Que eu quase quebrei minha câmera Aqui, né? O que que nós temos no número 1? Bom Eu tenho o suporte Pro Wii Esse aqui é o suporte que vem com todos os Nintenduis, né? Já com o disco instalado Aqui embaixo Pra deixar ele em pé Tá? Temos Aqui um cabo Que é o cabo da SensorBar Essa aqui é a barra de sensor, né? Que é utilizada pra detectar O Wii Remote Os movimentos, né? Uma fonte de calor Temos aqui O cabo Audio e vídeo Se não veio o componente Eu vou estar comprando o componente Pra fazer vídeos de mais qualidade pra vocês Que vocês sabem que o Wii chega até 480p E aqui eu só consigo transmitir 480i, né? Aqui o Nunchuk Controlezinho Delicioso, né? Aquele com analógico Até abrir aqui Vamos tirar ele do Desse Cara, não é plástico É papel celofane Ah, sei lá o que que é isso E bem bonito Pretão Com o cabo Aqui pra ligar No controle principal Que é o Wii Remote Que é o que usa a bateria, né? Junto Aqui eu tenho o suporte Que é utilizado pra Colocar a Sensor Bar, né? Em cima da televisão Ou embaixo dela Pra ela não ficar colada, né? Direto na sua No seu móvel E aqui Nós temos também O meu manual Manual de instruções Aqui do Wii Eu vou mostrar muito Porque todo mundo já viu A box de Wii, né? Pelo amor de Deus Não é nada novo Fazendo mais pro pessoal do canal, né? Então aqui o manual de instruções Totalmente em português Eu comprei a versão oficial Do Wii no Brasil Ele tem um ano de garantia No território nacional E tem o selo Da Anatel, né? Aqui também O que que veio? Vem um outro encarte aqui De configurações do console Além do manual de instruções Um papel de Dia de instalação rápida Pra você não perder tempo, né? Mexendo no seu Wii Como inserir o disco Como instalar a TV Configurar Aquela barra ali, né? A Wii Sensor Bar Aqui uns avisos importantes, né? Um anúncio Sobre o Wii Shop O Wii Channel O Shop Channel, né? Que é pra comprar Os títulos virtuais Beleza? Então eu posso aqui Comprar jogos do WiiWare Que são jogos especialmente Desenvolvidos para o Wii Ou então do Virtual Console Que são Como se fosse Emulação de jogos mais antigos E junto, né? A única coisa que vem mesmo É um cartão De mil pontos, né? É claro Que eu já inseri Os códigos No meu console, né? Porque eu não sou burro De deixar ninguém Pegar e ver esse vídeo E usar o meu código Mas aqui é pra comprar Títulos Do Nintendo Wii Shop Bom, vamos tirar aqui A parte 1, né? Botar aqui em cima Da minha cama E agora Vamos à parte 2 Que seria a mais importante, né? Bom O que nós temos Em LaParte 2 Cabo de energia Vamos até dar uma olhada aqui O cabo Pelo que eu vejo É bivolt Vai de 100 volts Até 220 Ou seja Como é produção nacional Eu não preciso mais ficar Conectando no estabilizador, né? Muito legal Vem pilhas Que vocês sabem O iRemote Não utiliza baterias E sim pilhas, né? Então, por exemplo O ideal é você comprar Uma bateria específica Que existe pra ele Ou então pilhas recarregáveis Pra ajudar o meio ambiente, né? Não vai ficar Seu porco Não vai ficar comprando pilha E jogando no meio do lixo, né? Isso aqui demora Tem uma Uma porcaria de Toxina do caramba Que vai destruindo o planeta, né? Falei porcaria Porque eu tô muito emocionado Com esse unboxing E aqui Nós temos O poderoso O implacável O mestre Da magia Do entretenimento familiar A menina dos olhos Dos nintendistas Eu apresento a vocês O Nintendo Wii Aqui O Nintendo Wii Deixa eu só colocar Que eu já Tirei a tampinha dele, né? Tá meio colada Essa bagaça E é o modelo tradicional, né? Modelo preto Bonitão Tem aqui em cima As entradas Pra conectar Controles do GameCube Aqui o memory card No GameCube Ou seja, ainda tem Retro-compractibilidade, né? Aqui entradas USB Ventilação Entrada da sensor bar Aqui Entrada do audio-vídeo Do cabo de energia E eu já Desmontei o negócio aqui, né? É só encaixar aqui de novo Pronto E aqui os botões Power, né? Reset E aqui Eject E aqui também Pra botar cartão, né? E pra fazer A sincronização do console Não vou mostrar muito Porque todo mundo Já conhece o Wii, né? Se você não conhece Você morou na caverna Por uns 20 anos Pelo menos Bom Aqui Nós temos El Controle, né? Que junto com o Unchuk Vai ser utilizado Pra jogar os jogos do Wii Esse aqui é o Chamado Wii Remote, né? Que realmente parece Um controle remoto Bem escuro, né? Super Like a Black E já vem com O Emotion Plus Acoplado, né? Ou seja O Emotion Plus Pra quem não sabe Foi um acessório Que a Nintendo lançou Pra aumentar a precisão Do iRemote E deixar ele bem Direitinho E Aqui já tem a faixa De segurança Que se tornou obrigatória Depois pra você Botar no teu pulso, né? Então como se você Tiver balançando o controle Não vai voar na televisão E quebrar, né? A sua TV de plasma Que nem vocês estão acostumados Bom Fora isso Tirando aqui Toda essa Essa lixaiada De cima da minha bancada Deixando o controle Ali no fundo Os jogos Você está pensando Guilherme Oz Que dois jogos Que você comprou Você não gastou dinheiro Comprando um esporte Um esporte Mas que sorte, né? Não, calma pessoal Não gastei dinheiro Comprando isso Eu comprei dois jogos Que eu considero incríveis Que eu não tinha Tido a chance De jogar Quando eu tive Nintendo Wii Porque ainda não Tinham sido lançados, né? E vamos mostrar Primeiro As primeiras coisas, né? O primeiro aqui Super Mario Galaxy 2 Por que eu peguei Esse game? Primeiro que eu joguei Super Mario Galaxy 1 E é muito bom E depois Porque como Eu pensei Se os vídeos De Super Mario 3Land Fizeram sucesso Por que não Fazer vídeos De Super Mario Galaxy 2? Então vocês podem esperar Vários vídeos Desse game maravilhoso Muito legal Aqui Oficial Original, né? Só uso produtos originais Aqui da MC Games Não, não estou sendo pago Para falar isso, tá? É porque eu uso mesmo E a MC Games Realmente por enquanto É a maior importadora Do Brasil E o segundo game Que vocês devem estar pensando Guilherme, você pegou Mario Kart Você ficou Metroid Order M Sei lá Você pegou Wario Air Não Eu peguei um jogo Recomendado pelo meu amigo Lucas, né? Que é muito fã de Madrindada franquia Quem já conhece ele Já deve saber E é o Lucas, se você está assistindo Isso agora Não caia, né? Porque eu vou fazer vários vídeos E você não vai passar vontade Se quiser vir de São Paulo Para Caxias aqui Para jogar esse jogo Pode vir também E é o The Legend of Zelda Skyward Sword A mais nova aventura Do Wii, né? Do Link Que julgam ser O último suspiro Do Nintendo Wii, né? Aqui Usando totalmente As funções do Emotion Plus Eu sei que foi lançada Acho que no final Do ano passado Se eu não me engano, né? Mas Está valendo E com esse jogo aqui Eu prometo que eu vou aprender A jogar Zelda Não vou mais manetar No Zelda Ocarina Porque eu vou ter aprendido A jogar Skyward Sword Por enquanto São esses jogos aí Que eu comprei Eu já Já vou encomendar Hoje mais alguns jogos, né? Mais vindos de fora Que vão ser um pouco mais baratos E vocês podem comentar No vídeo aí Dicas de jogos legais Do Wii Ou jogos que vocês querem Ver vídeos do Nintendo Wii Que eu vou tentar Fazer o possível, né? Para selecionar Os melhores títulos Para vocês Bom, mas o Unbox Não vai ficar só por aqui, né? Vocês sabem que Geralmente eu não só abro A caixa de alguma coisa No console Como eu mostro Como ele funciona Então Fiquem ligados aí Que agora a gravação Direto da Halpage Mostrando como é Que é o menu do Nintendo Wii A gente já volta Prontinho, pessoal Voltamos Já instalei aqui O meu Wii E agora vamos mostrar A página inicial, né? A Dashboard Desse console da Nintendo Bom, como é que funciona? Os aplicativos aqui São divididos Nesses quadrados Que, claro Pode ser configurado O número de quadrados Que aparecem E acaba no aplicativo Ou game Que eu baixar Ele vai aparecer Um desses quadradinhos Como se fossem Canais de televisão mesmo Já que o Wii Remote É como se fossem Controle de uma TV Então nada melhor Do que fazer os aplicativos Virarem canais, né? Bom, então O que nós temos? Aqui nós temos Everybody Votes Channel É um canal Somente para votações Então assim São várias enquetes Que a Nintendo disponibiliza E você pode votar E se divertir Aqui Check Me Out Channel Tem tudo a ver com os Miis Então você pode ver os Miis Da outra pessoa Compartilhar os seus E tudo mais Aqui Internet Channel Provavelmente deve ser o navegador Se não algumas novidades Do mundo da Nintendo Nintendo Channel O canal direto Com a Nintendo Propriamente dito O Get Connected Video Que deve ser alguma coisa Relacionada à comunicação Com outras pessoas Através do Nintendo Wii Aqui o News Channel Que são de notícias Forecast Channel Que é a previsão do tempo O Wii Shop Channel Que eu já vou mostrar pra vocês Que é a loja de compras É como se fosse a Xbox Live E a PSN Como se fosse a Playstation Store E a Live Do Wii Aqui tem o Photo Channel Que é pra ver as imagens Que você deixou no seu cartão SD Você pode usar qualquer cartão SD Pra aumentar a memória interna Do seu Wii Que ela é extremamente limitada De início Aqui seria onde fica O disco do jogo Então vocês podem ver Que entrando aqui Aparece a figura De um disco de Wii E também de um disco De GameCube Então ele roda os dois E aqui estaria aparecendo o jogo Era só dar start Pra começar a jogatina Bom, vamos primeiro aqui No Mi Channel Os Mi seriam como se fossem Os mascotes Da Nintendo Então você cria o seu próprio Mi Pra ele ficar Parecido com você E você pode usar Em vários G Games Como por exemplo Wii Music Wii Sports Wii Sports S Resort E eu já tinha criado um ali Vamos ver se agora Eu consigo fazer um carinho Um pouco mais bonito Então aqui Novo Mi Engraçado que a palavra Mi Se você for parar pra analisar Mi com dois Is Tem o mesmo som de Mi Com o E Significa eu Então assim A Nintendo pensou em tudo O Wii também É nós Significa nós Vamos lá Sou macho Eu acho, né Então Vamos começar De um ponto E aí Vamos decidir agora Que rosto eu vou ter Eu posso ter um rosto Cova O rosto Cova é assim Aparece alguém nessa frente Você bica ela O rosto bola Que parece um balão O rosto bexiga Que é mais comprido O rosto monstro Eu sou o Faustão O rosto La pirâmide O rosto bolo Cresceu demais O bolo paralelopípedo O rosto, né E o rosto Sou redondo Mas nem tanto Hum, eu acho que eu sou o tipo de cara Que corta os outros do queixo Posso trocar a cor da pele, né Posso ser branco Em uma vela Bronzeado Laranja de cenoura Marrom Um pouquinho menos marrom E rosinha Hum, boiola Vou deixar branco Aqui, sobrando nenhuma vela O cabelo Tem vários cortes de cabelo, né Tanto pra homem Quanto pra mulher Tem uns estilosos aqui Mas infelizmente Nenhum desses é o meu, né Ó, ó o corte militar Saca só O corte do vovô O corte de toca E o corte de mulher, né Ai, vai ser que isso aqui Não parece a Maria Bethânia, né Não, não Vamos tirar aqui Acho que o meu corte, cara Tá parecido com esse Sim, tá horrível Mas tá parecido com esse Preto Sobrancelhas pretas também Pelo amor de Deus, né Vamos ver Sobrancelhas Sobrancelhas grossas Que eu tenho Pode ser esse aqui Otimista com a vida, né Mudar o olho Hum, eu preciso De um companheiro Não, olha esse olho aqui, velho Tô dormindo, tá ligado E esse aqui Vira, vira, vira Homem, vira, vira Vira, vira Lobisomem, vira, vira Não, vamos trocar Vamos deixar o normal, meu Tem um monte de olhos, cara Que isso, velho Não, não, não Não vou nem olhar Tem até o de estrelinha Nariz Vamos ver Um nariz sinistro Não, esse aqui Esse aqui é sinistro demais Esse aqui Nariz de batata É o meu É igual É a cópia perfeita Aqui os acessórios Que eu posso botar Então vou poder botar Uma barbinha aqui, né Que eu não tenho E barbudão Dá pra botar O bigode do Hitler Do sábio chinês E do francês normal, né Óculos Posso botar também Tô com uma Com uma manitice aguda aqui I'm Bond James Bond Não, não sou não Posso botar pinta E posso mexer nos lábios também Vamos deixar um belo De um sorriso, né Que eu estou sempre feliz Mexer aqui no tamanho Menor Maior Menor, maior Maior, maior Maior, maior Você, 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 você Tá, chega Passou mais ou menos Aqui E um pouquinho mais magro, né Assim tá bom Vou botar o nome agora Do perseguido Gui Não, não é gay É gui, tá Seu palhaço Gui Os Mulher é meu os, né Apelido Ok Aniversário Mês 2 Fevereiro Dia 19 Eu sou macho É favorito E você vai trocar a sua cor favorita Pelo laranja E Criador Gui Pronto Quitar Salvar E quitar São salvar e sair, né E aqui estou eu, ó Somos dois Somos dois quase idênticos Mas esse aqui é mais bonitão, né Então deve ser esse aqui Se o mais bonito é o de cima Quantas vezes eu sou o de baixo E aqui aparece todos os MIS que você pegar Você pode levar até oito MIS no seu controle Isso no seu QI Remote Você tem memória pra levar os MIS Te desculpa, pessoal E aí Você pode levar pra jogar na casa dos seus amigos É muito legal E dá pra ir criando diversos MIS Não sei se tem limitação de espaço É uma das principais funções do Wii Aí A principais novidades, né Com relação às outras plataformas É os MIS mesmo Vamos visitar aqui o O Wii Channel, né O Wii Shop Channel, na verdade Pra ver o que tem de novidade Aqui pra comprar jogos eletrônicos Afinal, eu não ganhei nenhum jogo Mas eu ganhei mil Wii Points Bom, aqui eu preciso aceitar os termos do usuário Pra poder acessar E aqui eu posso ler em qual língua Vamos botar em português mesmo Next Então agora ele tá conectando E eu aceito Fuck ya Não quero nem saber se eu tô doando um milhão de dólares pra vocês E já dei o meu ok Agora vamos ver se eu consigo acessar direitinho, né Vamos lá Sim, o que que você voltou? Ah não Eu vou pro Wii Channel Não interessa Você não pode me deter Você pode me jogar no menu quantas vezes você quiser Agora tá conectando Vai, Wii, você consegue Você é forte, meu amigo Você vai conectar na internet Você vai conectar Cara, pior que a rede online aqui É com os códigos que vem em cada jogo Cada jogo que tem modo online Vem com um códigozinho Você tem que passar o código Não é que tem no Nintendo 3DS Que você tem que passar só um código São vários Beleza, Happy Shopping Vamos ver o que que tem ali Eu já aproveito depois e já insiro o meu código, né Tá conectando Não parece ser muito rápido, né Tipo assim, PS, Playstation Story A loja do Xbox Live Dá de 10 a 0 nisso aqui, né Mas fazer o que? Vamos concordar que a Nintendo não tem muita Tem muita criatividade pra esse tipo de serviço E nem muita experiência Start Shopping Vamos ver o que que tem pra vender aqui Aqui já tem Samurai Showdown Soccer Up E aqui tem as divisões Eu posso comprar aplicativos do e-channel Adicionar o e-points Vai no WiiWare Que são títulos somente pra Wii E Virtual Console Que são os títulos Que foram trazidos de outras plataformas Vamos ver o que que tem no Virtual Console Primeiro Tá sempre esse somzinho chato Esse negócio girando E aqui eu posso pesquisar por categoria, né Você pode pesquisar por categoria de plataforma Que eu quero ver o que que tem de Nintendo 64 System Tem cheio de opções isso aqui, cara Super Nintendo Nintendo 64 Sega Genesis Neo Geo Master System Ó, até que tem bastante, cara Vamos ver o que que tem de Nintendo 64 nessa bagaça 21 títulos E tem do NES o Nintendinho mesmo, né Deixa eu ver 1800 Snowboard Boomerang Hero Crushing USA F-Zero Kirby 64 Nossa, eu tenho que comprar esse jogo Orgasmos Multiples Mario Golf Mario Kart E eu não quis clicar no Mario Kart Porcaria de sistema online Back Mas até que é legalzinho, né Vamos ver o que que mais que tem aqui Tá Mario 64 Mario Part 2 Mario Tênis Ogre Battle 64 Será que tem o Zelda Que é o Noftime? Paper Mario Pokémon Snap, cara Não, me diz que tem Pokémon Stadium Pelo amor de Deus Não, sério mesmo que não tem Pokémon Stadium? Ah, se ferrar, velho Star Fox Super Mario 64 The Legend of Zelda Ocarina of Time The Legend of Zelda Maschera Mask Maschera Mask Meu Deus, tem que comprar esse negócio Bom, vou parar de me emocionar aqui Mas isso aí era o e-shop Vamos voltar para o menu agora O e-menu E é isso Quero voltar Bom, vou estar comprando o cabo componente Para fazer vídeo de mais qualidade para vocês do Wii, né E vou fazer vídeos por enquanto dos jogos que eu mostrei para vocês, né Vocês peçam nos comentários aí Qual que vocês querem ver primeiro Bom, pessoal Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aí Se vocês têm gostado do meu unboxing, né E da novidade Que agora teremos vídeos de Nintendo Wii no canal Meu canal do YouTube e também no meu site E se você gostou da novidade E quiser acompanhar essa minha nova saga Espera aí Que agora eu vou passar os meus contatos, né Se você gostou do meu vídeo E quiser ver mais Você pode se inscrever no meu canal do YouTube Meu canal é www.tube.com.br Se inscrevendo lá você tem acesso a vídeos de Xbox 360 Playstation 3 Nintendo Wii Nintendo 3DS E PS Vita também Ou seja, você tem 5 plataformas interessantes Se você gostou do vídeo Também não esqueça de clicar em gostei E favoritar para ajudar na divulgação E você também, para saber das novidades Você pode me seguir no Twitter Meu Twitter é ArrobaUltimateGamerBR Me seguindo lá você tem acesso a novidades do site Do meu canal Notícias Pode conversar comigo também De uma maneira prática Além de tirar diversas dúvidas, né E é claro, né pessoal Depois de fazer tudo isso Não pode esquecer de acessar o nosso site Nosso site é www.utimategamerbr.blogspot.com Bom pessoal Agradeço você que assistiu o vídeo Espero que vocês tenham gostado da novidade Um abraço no coração E até o próximo vídeo comentado aqui na Ultimate Game RBR Tchau pessoal Falows Tchau 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 Obrigado.